Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sigam comigo e está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês, né? Quero desejar um bom dia a todos, um abençoado dia com muita paz, muito amor, muita prosperidade, tá, pessoal? Que Deus cubra cada um de bênção e muitas flores na vida de cada um. Mas quero deixar abraços aqui para Maria Oliveira, na cidade de Universitária de Ilha Solteira. Minha amiga, um grande abraço para você, viu, pessoal? Amiga, quem quiser pedir um abraço, um beijo, um cheiro, pode falar, pessoal. Eu anoto e depois eu falo aqui nos vídeos. Hoje eu comecei aqui, né, com essa linda, maravilhosa, Black Love, belíssima. Gente, ela é bem florífica, só que ela não dá buquê, não, tá, pessoal? É uma planta bem florífica, mas não dá buquê. Tipo, se ela dá três, quatro, assim, em cada galhos, né? Às vezes ela dá mais um pouquinho, mas não é aquela flor que dá um buquezão, né? Como vocês já conhecem essa bonita, que eu sempre estou mostrando, ela tem esses quatro galhos. Esses aqui brotou depois que eu estou com ela, né, esses dois ali. E é uma flor belíssima de porte médio, singela. Marinha, o que é singela? Uma flor que tem uma única camada, tá, pessoal? Que a gente considera singela ou simples. Olha, pessoal, aqui está a minha Infinity. Linda, maravilhosa. Gente, pensa numa flor belíssima. Era meu sonho ter essa planta. Gente, sempre que eu vi o pessoal mostrando, acho que a primeira pessoa que eu vi mostrando foi a amiga Dória, lá do Tocantins. E eu fiquei apaixonada nessa flor, mas nunca que dava certo de eu conseguir ela, né? Mas até chegou a hora, pessoal. Tudo tem sua hora. Não adianta, como diz a minha mãe, querer passar o carro na frente dos bois, né? Às vezes a gente quer, a gente faz um propósito, mas Deus faz outro. Então, a gente tem que ter paciência, né? Tudo no tempo de Deus. Aí, quando eu consegui, gente, eu fiquei mega feliz. Ela era tão pequenininha. Quando eu comprei ela, gente, ela era só um tuquinho aqui, os enxertos, só um tuquinho mesmo. Acho que ela não media quatro... Eu acho que media uns três centímetros, pessoal, o enxertinho dela, os galhinhos, né? Mas nem por isso eu reclamei. Tem pessoas que compram uma planta, chega pequena, nossa, mas fala, virou uma falação. Que material vai... Vem pequeno. Gente, isso vai dar do período que a pessoa fez o enxerto, né? Quanto tempo tem que a pessoa fez o enxerto? Às vezes ela demora um pouco crescer mais do que outras plantas. Tem planta que você faz. Com 60 dias, ela já está enorme. Só que tem outras que é... O crescimento é um pouco mais lento, né? Olha, pessoal, aqui eu tenho essa moça aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é uma EV48 que está tentando abrir, pessoal. Mas aí eu descobri que ela não estava conseguindo abrir porque ela estava com colchonilha dentro do botão. Aquela branca, farinheta. Esses enxertos aqui não quer desenvolver. Eu acho que eles não aceitou o caldex. Está vendo, pessoal? Aqui eu fiz um enxerto da EV48 que foi salvando o material. E esses ali também. Só que dá para observar que não quer desenvolver, gente. Fica essa coisa feia aí, parada. Vou esperar mais um pouquinho, né? A minha linda, eu vou dar um doce. Só salvou uma florzinha, pessoal. Essa flor é belíssima, meus amores. Pensa numa flor linda. E ela tem cheirinho, viu, pessoal? Ó, às vezes eu consigo sentir, às vezes não. Eu sempre estou falando isso aqui, né, no canal. Às vezes a gente consegue sentir o cheirinho. Às vezes não, eu consigo sentir. A Purpeplu ainda está aqui linda, maravilhosa. Ó, gente, tem dessa na lojinha, viu? A Purpeplu. Quem tiver interesse em adquirir uma. Ela é um violeta. Viu, pessoal? Ó. Essa aqui abriu ontem. Essas outras já desbotou. Deixa eu ir ali. Ver quem é que está aberta. A minha maçala está vindo outro botão. Espero que esse consiga abrir. Sem necessidade de ajuda, né? Esse aqui veio rasgadinho. Muitas das vezes, pessoal, não consegue salvar. Aqui, pessoal, também tem essa linda aqui, ó. Na lojinha. Já está toda velha, gente. Tem mais de uma semana que eu estou com ela. Tem mais de uma semana que essa flor está aberta. Pessoal, essa planta, ela não descarta a flor facilmente, não. Fiu? O que é que eu faço? Quando eu vejo que ela está aqui mais de semana e não solta, eu venho e tiro. Essa aqui eu tirei na raça. Ah, Maria, mas para que você faz isso? Gente, a flor já está velha, desbotada. Tem mais de uma semana e fica sugando a seiva. A alimentação que poderia estar indo para a formação de outros botões, né? Agora ela vai descansar. Não tem sinal de florada nessa bonita. Então, ela vai descansar por um bom tempo. Ela deu duas floradas. O primeiro ponto foi ir abaixo. Cada galho tem os primeiros pontos. Depois ela deu a segunda florada. Não sei se eu falei, mas tem também na loja. Ah, mas a filó não é assim. A flor está velha, pessoal. Desbotada, tá? Mas é a filó assim. E eu choalara, pessoal. A menininha dos olhos da mamãe. Essa mocinha aqui vocês já conhecem, né, pessoal? Meu Deus. Eu acho que já tem uns três meses que ela está carregada, pessoal. Se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada nos primeiros vídeos que eu fiz dela. Porque tem muito tempo que ela está florindo. Florindo de penca, né? Agora está em Minas. Mas antes era muita flor. Muita mesmo. E, ó. Vai ser mamãe. Oi, Jesus. Só que eu não lembro, pessoal. Caiu a florzinha. Quem foi o pólo que eu pôs aqui? Gente, uma coisa que eu achei muito engraçada. A minha viuvinha. A florzinha dela dessa vez veio tão pequena. Tão pequenininha. Que está até... Engraçada. A flor dela é maiorzinha um pouquinho, gente. Mas essa vez veio... Olha essa aqui abrindo, gente. Está amanhecendo abrindo. Olha que jejubinha. E ela deu flor assim, pessoal. Aqui está a ponteirinha. E foi descendo os botãozinhos nos galhinhos aqui. Olha. Olha que jejuba. Que eu amo, gente. Essas... Florzinha ali embaixo, né, pessoal? A minha linda também, que dura muito, gente. É essa aqui. A tripuíche. Vou mostrar aqui para vocês verem. O que é a tripuíche. Porque, às vezes, está desbotada. A pessoa vai falar... Ah, essa não é a tripuíche. Olha lá o bordô dela lá ainda. Três lindas camadas de perfume. É cheirosa. Minha mocinha somalense, da mamãe. Acho que está pedindo um vaso, pessoal. Ó. Somalense... Acredito que o somalense black, gente. Não é somalense anaconda. Eu ganhei de brinde. O vaso dela já está ficando oval. Olha lá. Então, já está pedindo um vaso. Ah, pessoal. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vendi uma planta para a minha amiga Heloides. A violete perfumada. Aí a minha amiga falou... Ô, Maria, a minha nasceu toda sem gracinha. Não tem cor e vem de duas camadas. Aqui eu tenho duas violetes perfumadas. Essa e aquela. Ó. Essa aqui... Ela está aqui tem mais ou menos uma semana aberta. Mas observa que a coloração ainda está intensa. Escura. Mas quando ela abre, pessoal, é bem mais escuro do que isso. Ó. Mas olha essa aqui. Que abriu ontem. Clarinha, sem gracinha. Só que a da amiga Heloides veio... Se eu não me engano, ela falou que veio dobrada. Por isso tanta dúvida. Aí a gente está aguardando para ver se veio outra florada. Para ver se modifica. Olha aqui, pessoal. Essa aqui é a cor que veio. Olha a diferença. Essa aqui abriu ontem. Essa aqui está aberta tem mais ou menos uma semana. Olha. Então, às vezes acontece isso, tá, pessoal? Da flor. Nascer mais clara. Vim de menos camada. Viu? Essa aqui é a EV88, pessoal. Ela é assim mesmo, tá, gente? Não é doença, não. O formato das pétalas é assim mesmo. Ó. A minha esha está aqui carregada de botões. Mas é bem provável, gente, de salvar só umas três flores. Como assim, Maria? Você está em botão, mas salvar só três flores. Gente, a Etna, ela tem cinco camadas e é uma flor gigante. Então, por esse motivo, que pode ser que só são umas três flores aqui, viu? É três flores para essa planta aqui, pessoal. É como se fosse, vamos supor, umas quinze flores, entendeu? Por conta da proporção de pétalas e o tamanho, né? Aquele brotinho ali, ó, já descartou o botãozinho, ó. Né, pessoal? Vamos virar aqui. Eita, que dá trabalho para a Maria virar. A minha linda TS99. Isso aqui foi um presente, né, gente? Ela nasce amarela, pessoal. E com o tempo vai ficando... Um amarelo puxado para o laranja. Mas eu queria ali mostrar um negócio para vocês. Vou pausar e ir lá. Olha aqui, pessoal. Olha o tamanzinho disso. Uma florzinha da... Arábico. Arábico não. Tá vendo? É, arábico sim, gente. As outras que eu estava mostrando é obeso. Confundi. Aquela aqui é assim, ó. Gente, na época eu comprei cinco. Só escapou quatro. Né? As outras apodreceu. Essa aqui, inclusive, apodreceu aqui, ó. Quando chegou de viagem ali, aqui assim, ó. Mas aí ela brotou, né? O broto central dela apodreceu. Gente, é a primeira vez que ela dá florzinha. Ela já deu uns botãozinhos, mas não salvou. Mas olha o tamanzinho disso, gente. Pô, fala que é uma maiadinha no real. Essa aqui tá do tamanho dos cinco centavos. Aqui vai dar mais botãozinho. Não sei se vai escapar. Tem mais uns aqui, mas não sei se vai escapar. É uma flor, gente. Que essa planta aqui, a... Arábico, as flores dela é tudo assim, viu? Tanto faz o do caldex verde, que é esse, que tem o caldex verde, ou caldex negro. Uma desenvolveu muito. Eu fiz de porta enxerga pra salvar uma planta. Mas as outras não desenvolveu, tá, pessoal? Inclusive, a outra tá aqui, ó. Não desenvolve por nada nessa vida. Fica só assim, ó. Não engorda, não segura folha. Já replantei e nada. Desculpa o barulho da máquina aí, viu, pessoal? Se entrefugando roupa ali. Nada, pessoal. Charmosa, sem nome, sem ideia. Olha, pessoal, as minhas somalenses que eu comprei em sementes, só falta essa aqui florinha, ó. As únicas que salvou, que ficou mais bonita. Ó. Essa torceirinha mais linda, olha. Isso aqui vai ficar uma árvore, uma coisa mais linda. Lembrando, pessoal, que somalense black, somalense anaconda não se faz poda. Só quando elas estão velhas, né? E se não tiver formada uma copa, aí a gente faz a poda pra formar a copa, viu? Mas a gente tem que deixar elas ficar sem poda até elas crescerem e atingirem de 2 a 3 metros, viu? Se ela começar a tombar, vocês usam tuto... Ó, essa aqui eu já tutoarei, ó. Que ela tava tombando, tá vendo? As outras ainda não houve necessidade. Tá, pessoal? Pessoal, a minha... Berinjela abrindo aqui, ó. Só que a minha berinjela, pessoal, eu acho que ela tá com alguma deficiência de alguma coisa. Ela não tá florindo mais igual ela floria a primeira florada, não. Né? Eu desconfio que era coxonilha, mas eu já pus o remedinho no vaso. Essa ali atrás, pessoal, é a black belly, ó. Deixa eu ver se é ela mesmo, deixa eu ver. Isso, pessoal, tem dela à venda. Tá abrindo, olha que coisa mais linda. E tá a flor gigante. Aqui eu tenho essa moça, que eu não sei o ID. É aquela que eu comprei como... Viúva negra e veio no lugar, foi essa. Pessoal, mas uma coisa que eu achei interessante, ela é mutante, viu? Quase eu perco essa flor, pessoal, essa planta. Eu replantei ela e ela perdeu todas as folhinhas. Opa, tombou aqui, gente. Perdeu todas as folhinhas, desidratou. E eu falei, ô meu Deus, vai morrer, vai morrer. E Deus abençoou que ela pegou e formou essa copinha ali, ó. Copinha linda. Mas o que eu achei interessante aqui, pessoal, é que essa flor, a primeira e a segunda florada, foi dobrada. E essa veio tripla, ó. Então vai ficar bem difícil de eu descobrir o ID dessa bonita. Eu só sei, pessoal, que ela é uma EV, né? Que estava escrito na frente o dia EV e um número que eu não lembro. E depois... Ah, se eu não me engano, a viúva negra na Estrada da Vitória é EV29, se eu não me engano. Aí, estava escrito EV29 e viúvinha negra na frente. Só que deu essa coisa linda. Minha amiga Iris falou que ela é mais bonita do que a viúva negra. Olha, pessoal. Cada florada dela vem com um tom, né? A primeira e a segunda vez eu pensei que era a 10 centímetros, mas não é. Agora, uma que não estou conseguindo ver a flor mesmo é a renda, pessoal, ó. Não abre. Não abre, não abre, não abre por nada nessa vida. Não sei o porquê. Me diz aí, pessoal. Na casa de vocês, quem tem ela, tem essa dificuldade? Ela queima-se mesmo as pétalas? Ó. E eu pensando, pessoal, que ia abrir pra eu conseguir mostrar pra vocês. Eu vou retirar esse material daqui depois. Olha. Aqui tem enxerto de três plantas, tem a buquê amarela, a EV142 e a renda. Então, eu vou remover daí depois, que talvez seja isso. Minha cetim, que forma a sua florada linda, linda. Snow Cherie. Ela tá quase acabando a floração da Snow Cherie. Gente, vou finalizar o vídeo aqui. Né? Que eu tenho que sair um pouquinho com o meu esforço. Porque o meu esforço tá com probleminha de saúde. A gente vai fazer uns exames. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijão a todos. E eu tô com a garganta péssima, meus amores.